Fala meus rejetores, galera, mais um vídeo, e galera, mais um vídeo de sete minutos chamados tantos Lucas RT, Paulo Matheus e Gabriel Rodrigues, com a produção Bonk Beats É tipo aqueles record, tipo sete minutos record, aqueles vídeos que eu já reagi de Amaterasu e os outros lá Vamos lá, 3, 2, 1, play Sete minutos record Sete minutos Paulo Matheus, Gabriel Rodrigues, Lucas RT Minha manopla é dourada como o brilho das minhas joias Minha manopla é dourada como o brilho das minhas joias Congelada eu tô rico pra minha tropa Só recursos infinitos Minha manopla é dourada como o brilho das minhas joias Com o brilho das minhas joias Congelada eu tô rico pra minha tropa Só recursos infinitos Vai ébola Oh yeah, oh yeah, oh yeah Vejo várias que não tem visão Tão presos na sua mente e quer falar de mim Flor Mizaru, eu e meus irmãos Deixamos o clima quente em busca do Tim Como um raio estoura igual trovão Agora cê entende? Sou filho de Odin Esses falsos metendo o zóio, nunca serão dignos de que eu me unir Brilha igual luz de natal Cortando no braço, vou mais dar o metal Me tornei de fato, um soldado invernal Congelado e preparado pra essa guerra sem final Vou estar lá Meus dedos faço virar pra os problemas que eu vivo E observar O sol que vai nascer num universo agradecido A realidade é difícil, mas o poder que tenho me deixa mudar Quanto sacrifício pra poder ter isso, será que valeu a pena? Essa jogada final, vão baixar as cortinas, último ato Já te deu tempo pra consertar os erros, esse é meu último ato É chato ouvir um mero mortal Dizendo que é um deus do rap nacional Você é chato E esse flow que você tá ostentando É copiado Mano, isso é plástico Se você é um deus louco e você é um deus trato Eu já li esse livro uma par de vezes Treve o que é que sou meu ladrão de luz Me chamei de crentos, vou matar os deuses E não é capô Vou provar que eu sou um vingador Como brilho Nas minhas joias Congelado Eu tô rico Pra minha tropa Só recursos infinitos Rebola Olha, olha, olha É dourado Como brilho Nas minhas joias Congelado Eu tô rico Na minha tropa Só recursos infinitos Você é fã Oh, veja Oh, veja Ah, olha Ah, olha Ah, olha Ah 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 Eu adorei Eu adorei isso aí Falo umas coisas que eu adorei Bom, vocês acham que eu tinha assistido faz tempo? Não, é porque é assim, galera Quando eu escuto o mesmo som duas vezes o refrão É porque eu já consigo decorar Tipo esse que eu tinha cantado Eu já decoro quando eles cantam duas vezes o refrão Mas esse é o vídeo Espero que tenham gostado E gostaram, deixe seu like Inscreva-se no canal Compartilhe o vídeo Ative o sininho para receber todas as notificações Vou lá e fui Tchau